Como fazer atendimentos a domicílio em 2024 e faturar muito mais? Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Estou aqui domingo de manhã na porta do Style Luisa aqui em BH porque eu vou fazer atendimentos hoje. E a diferença é que hoje os atendimentos serão a domicílio, né? E eu fiquei pensando antes de gravar o vlog, eu falei cara, que informação útil eu posso passar nesse vlog que eu já não passei nos outros vídeos que eu já gravei. Hoje eu vim falar com você, minha amiga, meu amigo, profissionais da área da beleza que ainda atendem a domicílio e que querem talvez fazer uma migração ou até continuar, mas de uma forma mais efetiva, uma forma que seja melhor para você. O que eu quero dizer com isso? Nos meus primeiros cinco anos de atendimento, desde quando eu comecei, eu atendi 100% a domicílio. Eram pouquíssimas as clientes que iam até no apartamento onde eu morava para eu fazer o atendimento nelas. E o que acontece? O atendimento a domicílio, com o passar do tempo, acontece algo que é o seu desgaste, né? Deslocar até a sua cliente e depois ir para a próxima também é um trabalho, né? Pegar trânsito. Então aquilo acaba sendo um pouco desgastante. Só que o que eu vou fazer hoje? Eu vou te passar aqui algumas dicas coringas de como você fazer atendimentos a domicílio de uma forma que não te desgastem tanto e que sejam mais interessantes para você. Porque, afinal, né, gente? A gente tem que pensar na questão financeira também. Tem que valer a pena para você? Para você sair de casa? Para você fazer os seus atendimentos? E eu estou falando isso sem arrogância nenhuma, tá? É porque realmente com tantos anos, com o passar do tempo, você vai adquirindo experiência e você vai olhando assim, poxa, aqui vale a pena para mim, ok? Eu vou me produzir, vou acordar cedo, vou sair de casa para poder fazer esses atendimentos porque vale a pena. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não me conhecia, é muito prazer. Eu sou a Nayara Andrade, maquiadora penteadista e sempre venho semanalmente aqui trazer vídeos com muito conteúdo para vocês, com a finalidade de ajudar mesmo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita e me segue, é Nayara Andrade Makeup. Estou todos os dias lá postando muito conteúdo de valor também, tá? Então não deixe de me acompanhar. E para você que é profissional da área da beleza e quer se aperfeiçoar e ser um profissional diferenciado de um outro nível em 2024, tenho um convite para te fazer, para você conhecer o meu treinamento profissional, a minha formação profissional, o Especialista em Noivas. É um curso dois em um, onde você vai se tornar especialista tanto em maquiagem quanto em penteado. Já falei demais nessa introdução? Bora para o conteúdo? A primeira dica é, aproveite a sazonalidade de alguns meses, como janeiro e fevereiro, que são mais parados, que tem menos eventos acontecendo, e consequentemente menos clientes de maquiagem e penteado, para poder fazer algumas abordagens e alguns trabalhos diferentes fora do seu habitual. Semana passada, por exemplo, na segunda-feira, eu tive quatro clientes em um estúdio de Pilates, são essas maravilhosas que eu estou mostrando aí para vocês, aqui na minha cidade, e elas tinham fotos profissionais em equipe, sabe? Para poder fazer. E aí seria muito mais prático atendê-las no próprio espaço do trabalho. E assim eu fiz. E eu fui contratada para fazer quatro maquiagens, focada mesmo em uma sessão de fotos. Então, não é que foi uma maquiagem muito simples, uma maquiagem express, não. Elas ficaram lindíssimas, bem produzidas, cada uma me pediu ali o que gostaria de fazer. E a virada de chave está aí. Esteja pronta para receber essas oportunidades, né? Para fazer atendimento em grupo. Foque nos atendimentos em grupo. Porque é apenas um deslocamento. E você vai ali ter um faturamento muito maior do que se fosse apenas uma ou duas maquiagens. Esse é o resultado da produção delas. Ficaram lindíssimas, né, gente? Eu sempre sou suspeita de falar aqui, porque elas ficaram maravilhosas demais. E essa segunda situação que aconteceu, foi por uma indicação. Gente, a segunda chave que eu vou passar aqui para você. Faça amizades com outras profissionais, com outras maquiadoras, com outras penteadistas. Porque elas também vão te indicar quando o atendimento for para muitas pessoas. O que aconteceu? Ontem, no domingo, dia 4 de fevereiro, eu fiz o atendimento, eu fiz seis atendimentos, na verdade, no espaço de festas de casamento em BH. Essa aí é a noivinha, a maravilhosa Alice. Uma gracinha, gente. Eu conheci elas no ano passado, no atendimento de outra noiva. E olha só como é você ter uma amizade, né? Ter ali uma proximidade com profissionais. Essa é a Rayane, maravilhosa. A Jéssica, que eu conheci o ano passado. E elas que me indicaram para esse trabalho. Porque as duas produziram a noiva e a mãe da noiva. E eu produzi duas madrinhas e a mãe do noivo. E foram maquiagem e penteado. E aí eu fechei a agenda para poder atendê-las. Então, faça contato, faça network com outros profissionais da sua cidade, tá? Para que vocês criem mesmo uma parceria. Uma parceria muito positiva entre vocês. Um de um indica o outro. Eu falei sobre esse tema, que é um pouco polêmico. Num vídeo anterior que eu postei aqui no canal, no dia que eu trabalhei com mais três profissionais de maquiagem e penteado na mesma equipe. E, gente, é muito triste quando eu vejo histórias de profissionais que tentam sabotar o outro. Ou que trabalham de uma forma, assim, que acham que só ele tem que ter, né? O holofote para eles. Gente, existe cliente para todo mundo. Você pensa só você de maquiadora para atender uma cidade inteira? Mesmo que seja uma cidade do interior. Isso não faz o menor sentido. Tem espaço para todo mundo. As clientes que gostam de você, elas não vão te deixar. Elas não vão te abandonar. Seja pela sua personalidade, porque elas gostam de você. Seja pela qualidade do seu trabalho. Então, a gente não tem que pensar dessa forma, sabe? É como se o outro profissional fosse uma ameaça para o seu trabalho. Então, criem uma situação amistosa com os outros profissionais. Por quê? Casamentos sempre vão acontecer. Sempre vão ter madrinhas e outras convidadas que vão precisar de indicações de outras profissionais. E quando outras maquiadoras ou penteadices são suas parceiras, Elas vão te indicar. Elas vão querer trabalhar junto com você. E foi o que aconteceu no domingo. E esse é o resultado final, tanto de maquiagem quanto de penteado das minhas clientes. Foi um momento super agradável que eu amei trabalhar junto com elas. Quase 5 horas da tarde. As perninhas estão doendo. Não resisti. Fiz um lanchinho. O Thiago foi me buscar. A gente parou, tomou um milkshake, né amor? Um sorvete. Foi mais forte que a gente. E agora chegando em casa e estou finalizando esse vlog. Espero muito que você tenha pego dicas muito maravilhosas aqui nesse vlog, tá? Porque é sempre a minha intenção. Quando você for atender a domicílio, sempre atenda. Prefira atender um grupo maior de pessoas. Porque aí nessa questão você se desloca uma vez. E acaba valendo muito mais a pena, né? Você ter todo o trabalho de se deslocar, de pegar trânsito, De ter a depreciação do seu carro. E pra atender uma, duas clientes não menosprezando. Não que você não tenha que fazer isso. Mas é trabalhar estrategicamente, né? Focando em atender um grupo de pessoas. Espero muito que você tenha gostado. Que esse vídeo tenha sido válido. Compartilha, se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Que agora eu vou chegar em casa e descansar um pouquinho. Porque hoje é dia de culto ainda. Que agora eu vou chegar em casa e descansar um pouquinho.